Bom dia a todos. Eu vou ler a poesia Braile Somente, de Jonir Bechara Serqueira. Braile do gênio chamado Luiz. Braile na cultura e na educação. Braile de nosso trabalho diário. Braile em nossa reabilitação. Braile para as crianças inocentes. Braile dos jovens esperançosos. Braile para os adultos que ficaram cegos. Braile dos idosos reconhecidos, que a ele muito devem. Braile dos livros de estudo. Braile da música sublime. Braile dos versos que enlevam. Braile das cartas de amor. Braile por pais e mães abençoado. Braile dos que enxergam e a ele honestamente se dedicam. Braile dos que alcançaram sucesso. Braile dos cegos que ainda não têm sequer um ganha-pão. Braile do silêncio dos surdos cegos. Braile dos nossos competentes professores. Braile para os que ainda não conhecem. Braile de nossos amados benfeitores. Braile dos movimentos necessários. Braile das justas reivindicações. Braile que ensina, incentiva e acalenta. Braile em sua universal revolução. Braile nas noites de insônia. Braile dos amigos diletos. Braile em nossas diversificadas instituições. Braile dos seminários, encontros e congressos. Braile em suas modalidades diversas. Braile com divergências também. Braile para estudo dos especialistas. Braile e sua desejável unificação. Braile da Bíblia Sagrada. Braile das revistas amigas. Braile com os modernos softwares. Braile junto às avançadas tecnologias. Braile de nosso dia a dia. Braile simplesmente para ler e escrever. Braile dos que já morreram. Braile para os que ainda irão nascer. Muito bem! Aplausos! 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 Aplausos!